Olá! Preparamos uma nova história para vocês, da Minha Janela de Otávio Júnior. Espero que vocês gostem. Vamos conferir? Hoje, preparamos para vocês esta história, da Minha Janela de Otávio Júnior. Vamos conhecer a história? Na Minha Janela, vejo o céu estrelado e um castelo iluminado. Vejo muitas lajes e telhados remendados. É gente para todo lado. Quando está muito calor, algumas pessoas trazem o mar para suas casas e o dia fica mais fresco. Ao cair da noite, vejo muitas luzes e vagalumes que iluminam os caminhos escuros. Às vezes, quando chove muito, o arco-íris visita meu barraco e colore um dia cinzento. Quero descobrir onde está o final do arco-íris. Não por causa de tesouro. Quero decifrar um mistério que vale mais do que ouro. Da Minha Janela, converso com meus amigos. Conversa que vira brincadeira. A nossa brincadeira preferida é microfone sem fio. Que vira funk, que vira rima e se transforma em poesia. Da Minha Janela, escuto sons que me deixam muito triste. Às vezes, não posso ir à escola, nem jogar bola lá fora. Da Minha Janela, vejo o campinho vazio, que volta a se encher de gente quando eu fecho os olhos. Gente que sonha em fazer golaço no maracanã lotado. Da Minha Janela, vejo nascer do sol, vejo gente para todo lado. Gente remendando o telhado que estava quebrado por causa da chuva. Gente indo em busca do seu tesouro. Gente com livros nas mãos a caminho da escola. Da Minha Janela, vejo a minha favela. E você, o que vê da sua janela? Uma casa amarela, lá no alto da favela? Crianças brincando nos becos e nas vielas? E se sua janela fosse mágica? E você tivesse o poder de criar coisas novas? O que gostaria de ver através dela? Essa é a linda história da Minha Janela, de Otávio Júnior. E o que será que eu, Alessandra, vejo da minha janela? Olhem para vocês verem essas fotos maravilhosas. Essa bênção, essa visão, eu também tenho da minha janela. Olha que lindeza. E ainda dá para ver o Santuário Nacional de Aparecida. E o que vocês veem da sua janela? Vão dar uma olhadinha. Um grande beijo, um grande abraço. E curtam a nossa história. Tchau, tchau. E até a próxima.